Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui no galpão da BTM e mais um carro para o nosso ranking de peso-potência, essa aqui é uma C63, então originalmente com motor V8 né, já conhecido, AMG e esse motor aqui no teste com pódium, deu 350 cavalos roda e 320 na brasileira comum. Então gente, esse carro tá com escape completo né, coletores, remap da BTM, então a gente vai ver qual que é a potência dele né, para o ranking dos preparados, é um carro Stage 2, então vamos ver ele no rolo. Os resultados foram esses aqui, obviamente que ela com remap, o escape, tá com 416 WHP né, potência nas rodas e 49 kgfm de torque no pico de potência, e aí se olhando aqui nos gráficos de baixo, aqui é ela com pódium original, 349,50 e ela com gasolina comum ó, 323 cavalos de roda ó, 41,11 e 38,09 kgfm respectivamente. E o peso do carro de 1760 kg, estamos garantindo um peso-potência de 4,23 kg por cavalo e, para quem não sabe, quanto menos, melhor, porque isso significa que tem mais cavalos puxando menos peso né, então quanto mais leve o carro, mais rápido, muito simples, então é basicamente isso galera. Portanto gente, queria agradecer principalmente a BTM, por estar cedendo aqui para a gente a balança e o dinamômetro, esses caras são feras, se você quer preparar os carros, só você seguir eles aí no Instagram, no site deles, deixa na descrição, e muito obrigado se você curtiu o vídeo, dá aquele like, se inscreve e aguarde os próximos que teremos muitos carros. Tchau. Tchau. Tchau.